Mas vamos falar nisso? Rita! 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 Olá, tudo bem? Estás bem? Vocês já devem saber, não é? Esta é a fantástica Rita Rolo. Olá, prazer. Eu e a Rita já somos amigos há muitos anos. Aliás, temos tantas histórias em comum. Se os palcos falassem, não é, Ritinha? Viste se a Violeta está por aí? E os nossos amigos estão sempre a cruzar-se. Quer dizer, eu quando vim pra cá não sabia, não é? Só depois é que descobri que a Rita também frequentava a casa. Olha, eu tenho mesmo... Ah, que coincidência! André, eu tenho mesmo de ver a Violeta. Não, não, mas espera, espera, espera. Deixa-me contar-lhes algumas das nossas histórias. Não pode ficar para outro dia? Não deixa-me contar aquela festa, lembras-te, depois do concerto? Ui, a tal festa. Não, está bem? Para a próxima. Adeus. Ok. Ela era fixe, não é? Oh, querida. Oi, Violeta. Então, como é que estás? Olá. Estava-me a sentir-se focada no hotel. Preciso conversar. Claro. Fizeste bem. Eres sempre muito bem recebida aqui. Lourenço, dás-nos licença, por favor. Podes trabalhar ali, ao fundo. Obrigada. Obrigada. Senta-te. Já soubeste a Duarte? Já, já sou o que aconteceu. Eu não consigo compreender o que é que lhe passou pela cabeça para ele desaparecer assim de repente. Oh, Rita, de certeza que ele não saiu da cidade por motivos profissionais? Não sei, Violeta. Eu, a esta altura, já não sei nada. Tenho calma. Eu já vi que estás ocupada com o Lourenço, não é? Não, são assuntos da Broadway. Já estão resolvidos. Eu vou até ao bar. Vou tentar desanuviar a cabeça com as... com os disparates do Riki. Vai lá. Já lá vou ter contigo. Vá. Vamo-te. Deixa eu falar aqui. É já, Lourenço. É já. Olá, Riki. Rita, Rita. Rita, ainda bem que estás aqui. Tu vais ser a minha madrinha de guerra esta noite. Madrinha de guerra? Sim. As madrinhas de guerra. Aquelas mulheres que ficavam madrinhas dos heróis que iam para a guerra. Quando estavam lá na guerra, correspondiam-se com eles. Sempre na guerra, na guerra, na guerra. Quando eles voltavam. Às vezes casavam-se uns com os outros. Na guerra. Na guerra. Na guerra. Guerra de quê, Riki? A guerra que eu tenho que fazer para conseguir finalmente a minha carta de quem corria. Hã? O quê? A carta que davam aos escravos antigamente, quando os libertavam. Davam-lhes a carta de quem corria. Eles corriam finalmente para a liberdade. A carta de alforria? Caramba, Riki. Essa custou, hã? Aquelas cartas que eles recebiam. E é isso que eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer a minha guerra. Vou ter a minha carta. Vou ter que fazer a guerra contra os meus demónios. para que finalmente me consegui livrar deles. Eu estou aqui, olha. Olha quem é que está aqui, hã? Os meus amigos, aqueles que eu te tinha falado. O João e o Afonso. O João e o Afonso. O Afonso e o João. Amigos do André. E eu? Quem sou eu? Vocês não estão a ver quem eu sou? Opa, não. És o barman. Já viste muito a carrega. Memórias de Andorinha. Não é memórias de galinha que se costuma dizer. Goza. Goza mais. André. Goza. Goza de tudo. Foi sempre isso que tu fizeste, não foi? A vida inteira. Gozar. 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 Não estou a ver quem eu sou. Eu sei perfeitamente quem vocês são. Ricky. Bolinha abaixo. Ricky, então. Afinal, o que é que querem ver? O Ricky prepara uns coqueteles fantásticos. Não, não, não. Eu não vou servir estas pessoas. Nem pensar. Ricky. Qual é o teu problema? O Ricky está a brincar. Não, não estou a brincar, não. Não, 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 não. Eu não vou servir esta escumalha. O que está a passar contigo, meu? Não se passa nada. Estou só a achar estranho vocês não se lembrarem de mim. Pois tanta coisa que nós vivemos juntos, não é? Mas agora, olhando para a vossa cara, eu acho, acho perfeitamente normal. Porque vocês têm cara de quem não deve muito à inteligência. É pá, olha lá o meu... Ok, vais bater? Vais bater? É? Aqui à frente toda a gente? Ou vais me levar para a casa de banho? Vais amarrar-me e encher-me a boca com papel higiênico, como costumavas fazer? Oh, Ricky, tem calma. Mas... Que história é essa? Vocês conhecem-se? É pá, oh André, deixa eu falar. Eu não estou a bovar com isto. Não, 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 não. Não vais sair daqui. Eu aguentei convosco durante todos aqueles anos. Agora vocês vão ter que aguentar comigo também. Tu já os conhecias? Sim, eu tinha. Eles eram meus colegas na escola secundária. Gozavam comigo todos os dias, nem chovalhavam-me. Eu cheguei a ter medo de sair à rua e tudo. Tu és o... O Bolachas, meu? Sim, eu sou o Bolachas. Chegou a altura de vocês pagarem por tudo aquilo que me fizeram passar. O que vocês fizeram tem um nome. Chama-se Pauling. Eu não me esqueci das vossas caras. Não me esqueci da tua. Não me esqueci da tua. E não me esqueci especialmente da tua. Mas tu estás muito diferente, Ferreiro. Tu eras... tu usavas óculos. Eres um gadocha. E era por isso que te chamávamos Bolachas. Só por isso. Mas entretanto cresci, não é? Quer dizer... Mudei. Mas lembro-me das vossas caras. Não me esqueci das vossas caras. Sim, mas nós éramos uns miúdos. Eu era um miúdo. Vocês tinham mais dois anos que eu. Mas eram brincadeiras inocentes. Não, para vocês era inocente. Para mim eram facadas constantes. Oh, 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 Ricky, tem lá calma. Vocês assassinaram a minha adolescência. Fizeram-me sentir uma... Ricky! Pessoal, calma lá. Calma, calma, calma. Ricky. Passado é passado. Vamos pôr isto para trás das costas. Exatamente. Porque é que não... Não fazemos as pazes e não bemos um copo. Vamos beber um copo. Maninho. Ricky. Para lá. Vamos beber um copo. Vamos beber um copo. É isso mesmo. Eu vou preparar um cocktail para nós. Um cocktail do nosso reencontro. Ricky. Vamos preparar um coquetel. Estás bem? Não, não estou nada bem. Pois é, não estás mesmo. Nada. Um coquetel em homenagem ao nosso reencontro. Um coquetel com alguns ingredientes especiais. E mais este toque especial. E este senhor vão beber o coquetel até ao fim. Em comemoração dos bons e velhos tempos. Bebam. Eu vou continuar a beber disto que eu não gosto de cá de misturas. Vamos brindar ao nosso reencontro, hein? Ricky. Perdeste a cabeça. Não, eles vão beber até ao fim. Ou então posso pôr na alheira daqui para fora. Não podes fazer uma coisa dessas. Bia, se eles gozaram com ele é natural que ele reaja assim. Como é que tu tiveste coragem de humilhar o Ricky? Tu e os teus amigos. Isto não se faz, André. Oh, Rita, nós não somos miúdos. Isso foi há anos. Mas para mim é como se tivesse sido ontem. O Ricky é uma das melhores pessoas que eu conheço. E vocês, todos vocês, fizeram com que ele tivesse medo de sair de casa. Devem ter vergonha na cara. É para o André assim. Para mim chega. Eu vou-me embora, tá bem? Não, 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 não. Tu vais ficar aqui. Tu vais ficar aqui. Vais beber até ao fim. Até à última gota. Não querias provar os famosos cocktails da Broadway? Então vais beber até ao fim. Ou então vão pagar e vão-se embora daqui. Puseste muito piquete aqui dentro. E tu puseste uma barata na minha Santos no nono ano. Eu não pusei nenhuma barata, pois não? Estás a ser esquisito. Oh, Ricky, vá lá. Vá lá, não. Vá lá, não. E tu vais beber a seguir. E tu vais beber a seguir. E tu vais beber agora. Bebe. Eu não vou beber nada. É mío. Prefiro pagar. Está bem? Então vá. Vocês dois. Vão-se embora. Vocês vão-se embora, porque senão são bem-vindos aqui. O que é que se passa aqui, Ricky? Isso é maneira de tratar um cliente. Não se preocupe, Lourenço. Está tudo bem. Estes dois. Estes dois meninos aqui são penetras. São penetras, mas já estavam de saída, não era? Queres que chamem o segurança? Não. Eles vão pelo próprio pé deles, não vão? Eu vou mesmo pelo próprio pé. Já deu o micro. Vá, a gente depois fala. Isso mesmo. Passa. 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 Ricky. Isso não te manda-te ir embora também, porque tu tens de trabalhar e eu não quero prejudicar a casa. Mas vais beber. Ricky. Ricky. Fizeste a coisa mais corajosa que eu já vi. Isso tem mesmo muito significado para mim, meu querido. És o meu herói. Eu também sinto que sou o meu herói. Obrigado, Vitinho. Pepe. Pepe.